Esse aqui, ó, eles vêm numa fileirinha de seis, seis potinhos, e eles fecham super bem. Eles são herméticos, né? Então a tinta dura bastante, né? Porque, às vezes, essas mandalas aí, eu não pintei todas, assim, pintar uma mandala inteira num dia só. Não dá tempo, né? A gente não consegue. Então, eu uso esses potinhos pra isso, porque aí a tinta que eu tô usando, eu guardo aqui dentro, né? Até pra fazer diluição tudo, porque daria pra usar o godê. Eu também uso o godê, tá aqui, ó, tá até sujinho, né? Ele vai grudando a tinta. O godê, quando eu tô usando o godê, o que que eu faço? Eu vou parar de pintar por algumas horas, ou de um dia pro outro, eu pego esse godê, com a tinta diluída, bem certinha, coloco dentro de um potinho daqueles de cozinha, herméticos, tipo Tupperware, e eu pego papel toalha, papel toalha de cozinha, esse aqui, ó, aquele de rolo, né? Rolão de papel toalha, umedeço com água, né? Deixo ele molhadinho com água, coloco por baixo, aqui por baixo do... ou do ladinho, né? Dentro do pote da Poer, junto com o godê e fecho bem. Eu vou formar o quê? Uma câmara úmida. Isso vai evitar que a tua tinta seque. Mas mesmo assim, se ela der uma secadinha, você pode pingar umas gotinhas de água, na hora de voltar a usar. Não vai estragar a tinta, não, tá bom? Fica bem bom, bem fácil.